E aí meu povo, estamos com mais um vídeo galera, dessa vez aqui com um mapa diferente de Minecraft pra vocês E um mapa feito por um inscrito do canal, isso mesmo galera Por isso é um mapa especial aqui pra nós, apertei print screen sem querer Mas é isso galera, vamos começar aqui um novo mapa no canal Que o nome dele vai se chamar A Lenda das Maçãs Perdidas Isso mesmo cara Esse mapa aqui é um mapa que a gente vai ter que matar a boss Vamos ter que pegar coisas escondidas e pá e várias coisas e tal Então vamos lá, espero que vocês curtam aí Não deixem de deixar aquele like se vocês curtirem Porque é muito importante né, para o canal, para todos nós Então vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês como funciona Obrigado Destroyer por fazer Então você também aí, você tá em à toa cara Faz um mapa mano, faz um mapinha de Minecraft pra nós velho É nóis aí, nós faz uns joguinhos, entendeu? É nóis velho É isso aí Então vamos aqui falar um pouco das regras do mapa né Regras do mapa Ó, seja bem vindo ao meu mapa né Leia com bastante atenção Depois você vai explicar como funciona A gente tem que jogar no modo normal A gente pode quebrar bloco somente diamante e lã O objetivo é o máximo, é encontrar o máximo de maçãs capiroto Cara, maçãs capiroto Esse é o nome da maçã, maçã do mal E não tem uma quantidade certa dessas maçãs Eu posso jogar sozinho ou em time né Mas como vocês sabem, eu estou sozinho aqui hoje E eu tenho que matar todos os mobs que eu ver Você tem que matar o boss pra acabar com esse pesadelo Mas tome muito cuidado porque o boss é forte E a sétima regra eu saberei ao longo do mapa Então preste bastante atenção nas placas né Beleza, a missão aqui vai basicamente falar a mesma coisa E beleza, vamos aqui então começar a nossa aventura né Vamos lá, vamos lá, estão prontos? Eu estou pronto, então vamos galeria do mal Eita lelê, chegamos Pois é, vamos ler aqui Nesse baú terá coisas que você irá precisar muito em sua jornada Então, sai daí Fernanda Paulo? Como assim mano, você chama Fernanda Paulo, leque? Olha o que mano, Fernanda Paulo ia ser Marcos Paulo Tudo tem Paulo no nome Vamos pegar aqui então as coisas Aqui tem poção de speed Vou pegar essas aqui todas E vamos pegar duas aqui pra ficar com segurança Beleza, vamos colocar tudo aqui Colocar a espada aqui Colocar todas as poções aqui E aí, beleza, boa Vamos ler aqui Atenção, você irá passar por todos os biomas Basta clicar no botão e tentar achar as maçãs capiroto Boa sorte Atenção, é um amigo que queria me ajudar Porém ele está muito mal Então eu vou ter que fazer as jornadas sozinho E tentar matar, acabar com os meus pesadelos Então esses dois folgados aqui não podem vir me ajudar né Tudo bem, tudo bem Eu entendi, não, não Já achamos a maçã capiroto Achamos uma Boa Beleza, acho que é bom dormir aqui pra salvar né Os baguizetes Então vamos aqui dormir, vai Boa Ae, dormemos Beleza, vamos aqui então Procurar as maçãs capiroto né galera Vamos aqui Volte para o início, não spawn não Caça, caça Boa Viemos pra cá Creeper, creeper, pega, pega Pega a filha da mão Ah, caraca Caraca Estourou Eu acho que não era pra ele estourar não Acho que não Beleza, vamos pegar aqui então Tudo que vem aqui nesse baú E aqui você precisar Quebrar todas as terras Para pegar o baú Beleza, então a gente tem que achar um baú aqui Por aqui né Beleza, vamos colocar então Essas coisas aqui Será que não tem nada por aqui Já vamos tentar quebrando aqui vai Talvez tenha algum Caraca, sai daqui pedra Sai daqui Aqui pode ter alguma coisa Será que vai ter? Caraca, é bem capaz que não né E eu estou usando a textura aí A Faithful, tá Me digam aí o que vocês acham dela Para poder gravar os vídeos Eu acho ela muito bacana E beleza Aqui parece que não tem nada né Para a gente poder pegar Caraca, não tem nada realmente Vamos embora, vamos para cima vai Cadê aqui? Tem muitos blocos Vamos aqui Vamos procurar em outro lugar Aqui parece que está sem nada Aqui não está muito bom não Vamos para cá Bom, aqui é possível né Aqui tem que ter alguma torre Alguma coisa né Leque Não é louco Aqui vamos ver Quebra aqui Quebra aqui Nossa, o chato é essas areia caindo né mano Meu Deus Vai, vamos embora Vamos por aqui Por aqui Não tem nada Aqui vamos continuar Eita, Lele Achei o Command Block Que isso? Será que era para achar isso? Olha o carvão Caraca, cadê as coisas mano? Tem que ter alguma coisa por aqui Hum Por aqui não Por aqui também não Mas eu vi o Command Block É por aqui Caraca, tem que ser aqui Não é Como não? Cadê essa coisa do capeta velho Por isso que a maçã e capiroto Está lá, tá ligado? Porque esse aqui é muito capeta Não tem, não estou achando Está vendo? Aqui ó Aqui não é possível Vamos olhar para cá Não é possível que aqui não está Leque Aqui tem que estar mano Vamos olhar por aqui O que você acha Você acha que eu vou achar Esse bagulho aqui Como é que você acha? Você acha que não tem nada aqui Deixe nos comentários Achei Ah, não Isso aqui é o mesmo buraco Caraca, eu vou ter que ficar Quebrando isso aqui tudo Olha, ele falou que eu vou precisar De picareta de pedra Então Picareta de pedra Às vezes isso aqui vai E vai ter alguma coisa Aqui embaixo né Caraca, não estou achando mano What the fuck Onde está esse bagulho mano Ae, ae Olha o que eu achei Cara, estava bem do lado Mano, a gente é muito burro velho Muito bom Você achou Agora clique Ah, já temos duas maçãs capiroto Cara, muito bom isso Duas maçãs capiroto Beleza Vamos aqui então pegar Apertando esse botão aqui Ae Voltamos Oi Marcos Paulo Oi Cara, foi difícil Achar esse bagulho hein mano Caraca Os caras aqui Estão nervoso Tá ligado? Beleza Já fomos aqui Galera Esse mapa aqui Não é um mapa muito longo não Sabe É um mapa que Talvez a gente faça em dois vídeos Eu vou tentar fazer em dois aí Então Para eu saber aí Que vocês querem né Que eu continue Talvez fazer uma versão 2.0 Talvez chamar pessoas diferentes aí Não sei Então eu preciso saber Do feedback de vocês né Porque É Para eu poder saber o que fazer né Beleza Vimos aqui para a água Atenção Nessa área Você achará precisar a lã Depois de achar Quebra e você se salvará Aqui Marcos Paulo Sempre deixa uma picareta de ferro Então quebre Para você conseguir sair Ah Marcos Paulo Deixa aqui a picareta Boa Marcão Isso aí Leque Vamos deixar um Regenerations aqui E Vamos aqui vai Será que é aqui que tem que sair? Será? Não tem nada aqui dentro né Beleza Vamos aqui Aqui Nossa tem muita lã Aqui será que Ó Você terá que passar Para passar será que achar o baú com o botão E com as maçãs capiroto Então a gente tem que achar a maçã capiroto Será que tem alguma coisa aqui mano? Caraca Ó Dá para ficar aqui de boa Ó Vamos então tentar Olha Não é possível Será que tem alguma coisa aqui dentro? Para passar você terá que Quebrar Então será que tem alguma coisa escondida aqui mano? Não é possível Caraca Ou será que está lá fora? Ou será que eu vou ter que quebrar as lãs? Eu não sei mano Sinceramente Esse negócio está muito complicado cara Esse aqui é o mapa de alto nível Aí Terra Não Terra não quer dizer nada Então não é para cá Terra não é Não é Não deve ter nada aqui não Vai Vamos embora Ó Para passar você terá que achar o baú com o botão E com as maçãs capiroto Então talvez tenha Aqui Vamos quebrar a lã A gente pode quebrar né Beleza Vamos aqui então Quebra Quebra a lã Não Não Nada Será que vai ter algum baú aqui? Ai Vou morrer Não 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 Ai Ufa Ai Aqui Boa A gente tem que ser bem rápido Porque aqui se demora e já morre Tá ligado Aqui é papum Que loucura Aqui não tem nada Não Não Volta 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 Boa Vai Volta de novo Vai Aqui Corre 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 Aqui dentro Aqui dentro Vai Aqui Aqui tem que ter alguma coisa Caraca Vai Quebra 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 Não Não Tem nada Não 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 Ai Meu coração Ai Meu coração Morri 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 Não Ufa Voltei Beleza Vamos olhar aqui agora Mano Não tá em nenhum lugar Esse bagulho O que que é isso? Não sei Ai Dei mole Vai rápido 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 Mano Onde que tá Esse bagulho Isso aqui é muito Sinistrations Meu Deus Ó O que que ele falou Que eu preciso quebrar A lã Ah Aqui dá pra respirar Não dá Não Não dá Não Ah Deu Não Não dá Não dá Não 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 Ah Ufa Beleza Vamos ver aqui Aqui talvez Dê pra olhar Aqui dentro Mano Eu não tô achando O baú capiroto Veio Onde que tá O baú Dois maçã Mano Eu preciso de me salvar Com a lã Aqui não Né Aqui Vamos respirar Ufa Ó Então você terá que precisar Achar a lã Depois que achar Quebra e você se salvará É Então eu vou ter que achar A lã certa Mano Eu não tô achando A lã certa Onde que é essa lã Do capiroto Véi Vamos lá Qual que você acha que é Mano Eu não tenho a mínima ideia Eu não sei Ai Vou morrer Volta 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 Aí Aqui Beleza Vamos aqui então Pegar mais essa lãzinha aqui E não é possível Que não vai estar aqui Né cara Ai Fiz merda Mexi o mouse sem querer Vai lã Quebra lã Quebra 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 Vai Não Aqui também não Mano Essa lã Isso aqui é uma lã Não Isso aqui é um buraco Ah Ai Tô mandando Meu Deus Vamos tomar uma poção De Resident Generation Aqui ó Vai Beleza Vamos olhar aqui nessa lã Parece que não tem nada Aqui também Mano Esse negócio tá muito difícil Eu não tô achando as coisas E agora E agora velho Ai Merda Volta Beleza Vamos olhar aqui então É Aqui dentro talvez Mano Não é possível A gente já olhou em todas Falou pra quebrar A gente pode quebrar lã A gente tem que achar lã Como assim Não é nenhuma dessas Como Ah Vou morrer Que bosta Que bosta Tô ficando com ódio desse mapa Moleque Tô ficando Vou dar tiro aqui Leque Vou dar porrada Isso aqui tá ficando muito Nervoso Não é possível Que não vai ser essa Não é possível Porque Isso aqui tá ficando Uma loucura Leque Aqui Aqui também não Aqui também não Vamos olhar Ai vou morrer Vou morrer Não 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 Mano Já olhei todas as lãs Vamos olhar aqui Então essa lã aqui Vamos ver Tem que ser essa Não é possível Vai Quebra lã Quebra lã Quebra lãzinha Vai Vai lãzinha Quebra Pelo amor de Deus Vai lãzinha Por favor Ah Caraca Eu não tô achando Cadê essa lã Mano Não tem nada Caraca Viu Pois é galera Infelizmente aqui A gente ainda não conseguiu Achar o objetivo Principal aqui desse mapa Mas vamos fazer o seguinte Ele tá disponível Na descrição do vídeo Pra vocês baixarem Então Caso vocês queiram jogar E tentar me ajudar Por favor Baixem ele aí E vamos jogar ele então Vocês podem deixar nos comentários Como que a gente pode passar Beleza Então é isso O vídeo de hoje vai ficar por aqui O segundo vídeo de hoje Não deixe de ver o primeiro Vai tá aí na descrição também E não deixe de deixar seu like em ambos Beleza galera Pra poder apoiar o canal aqui Que eu tô fazendo Dois vídeos por dia Né Isso dá um trabalho a mais Mas é por vocês Eu espero que vocês estejam curtindo Então é isso aí Um abração pra vocês Não deixem de ver os links na descrição também Twitter, Facebook, Instagram Não deixem de acessar a Estúdio PC também Que é a patrocinadora do canal Então É isso aí Não deixem mesmo de tentar me ajudar aí Esse mapa aí Que claro O cara não sabe ainda Fazer mapa bom Ele não é profissional Entendeu E ele tá aprendendo ainda E tal Talvez tenha alguns bugs Eu não sei ainda Mas é isso aí Muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo Like favorito Se inscreve no canal Se não tá inscrito Até a próxima Fui Não deixe de ver o primeiro vídeo do dia Beijo Fui Tchau 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 Tchau